Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia atacante argentino que está fechando com São Paulo Estamos falando de Emiliano Rigoni, 28 anos de idade, que estava jogando no Elche Equipe da primeira divisão da Espanha e chega para ser mais um atleta tricolor na sequência da temporada 2021 O que vamos ver no vídeo de hoje? Números do jogador na atual temporada europeia, seu passado na carreira mapa de movimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação surpresa do São Paulo Mas não sei antes, te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo em todas as redes sociais E grupos no WhatsApp, torcendo que o São Paulo deu uma moral danada Para o nosso scout do Facundo Milã, quem não viu, assista, está aqui no canal Acho que vai ser molezinha para vocês a gente passar de 3, 4, 5 mil visualizações aqui nesse vídeo Show de bola? Último lembrete, galera, tem link na descrição para você conhecer o Rafas Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Inscritos no canal tem 10% de desconto E membros do nosso canal tem 20% de desconto Vale muito a pena você conhecer tanto o Rafas Conversation Club Quanto o nosso plano de membros Três categorias que dão um monte de vantagens para vocês Mas deixa para conhecer tudo isso no final do vídeo Porque agora vai começar o nosso scout com os números do argentino Na tela Vamos nessa, pessoal Números do jogador na atual temporada europeia Temporada 2020-21 Vamos lá Lembrando, mais uma vez O atleta tem 28 anos de idade 1 metro e 80 E jogou um pouquinho da temporada pelo Zenit Clube da Rússia E concluiu ela, no momento, está jogando Pelo Elchi, da Espanha Vamos lá 32 jogos para o Rigoni Nessa temporada 13 deles como titular Marcou um golzinho Deu uma assistência 15 passes para a finalização 20 arremates com 40% de acerto no gol Ou seja 8 dos 20 chutes acertaram O alvo Perdeu a bola 140 vezes Uma média que parece assustadora Mas é bem razoável De 8,7 A cada 90 minutos Normalmente atacantes Meias ofensivas Centro-avante Superam a barreira Das 10 perdas na posse de bola A cada 90 minutos Ok? Acertou 80% Dos passes que tentou Sofreu 9 faltas Tomou 6 cartões amarelos Bastante Para um jogador de frente Que não jogou tantos minutos assim Na temporada Tem que melhorar Pelo menos Não foi expulso Nenhuma vez Nessa temporada O argentino Bem pessoal Dá para a gente ver Por isso o quadrinho Fica até fácil Mata essa Que o jogador não teve Assim uma grande temporada Não está vivendo Um grande 2020 Barra 21 Até entrou em campo mais Que 30 vezes Isso é positivo Mas passou longe De ser titular Tanto no Zenit Por isso foi repassado Ao Et Ao Elchi E quando chegou Na equipe espanhola Também não conseguiu Ser um titular absoluto Somente um gol Uma assistência Na temporada Ele chega com minutagem Ao São Paulo Mas não chega Vivendo uma grande fase Ok? Meia atacante Atacante Meia de criação O que podemos esperar Do Emiliano Rigoni A nível de posicionamento A nível de função Dentro de campo Na tela Para responder Essa para você Mapa de calor Mapa de movimentação Do jogador Na atual temporada europeia O que a gente consegue tirar Desse quadrinho Dessa arte Pessoal Que o jogador É aquele meio atacante Atacante Para alguns Que joga Pelos lados do campo Cai um pouco mais Para a esquerda Mas também pode jogar Pelo lado direito Se a gente for olhar A ficha do Rigoni Pessoal Vai todo mundo falar Que ele é destro Que é um jogador Que tem como pé mais forte O pé direito Mas ele é literalmente Aquele jogador ambidestro Pessoal Ele é tão ambidestro Que às vezes bate o escanteio Com o pé direito Às vezes bate o escanteio Com o pé esquerdo Ele pode tranquilamente Jogar pelos dois lados Do ataque Tanto buscando linha de fundo Quando assim ele quiser Tanto buscando Trazer para dentro Para buscar uma finalização Ou então Criar uma jogada Para o companheiro Beleza? Não é aquele meia Que vai articular Por dentro Se é um camisa 10 Jogar atrás De um centroavante Tanto como meia Ou como atacante Vai jogar Pelos flancos Ok? Outro detalhe Que eu separei para vocês Um pequeno compilado Em vídeo Aqui no Youtube Eu não posso colocar Infelizmente Naquela questão chata Dos direitos autorais Mas lá no nosso grupo No Telegram 0800 Tem link Na descrição Eu separei Todas as boas chances De gol Que o Rigoni criou Nessa temporada europeia Você vai entrar lá 0800 Se quiser dar um pause aqui Eu espero Você volta Para continuar a nossa análise Vai ver quantas vezes Ele criou Uma boa chance Quantas vezes Deixou um companheiro Na cara do gol Foi enfiado de bola Cruzamento Lances de bola parada É um pequeno spoiler Para você conhecer o Atlético Beleza? Vai lá Pode voltar Não vou embora Beleza? Continuando A nossa análise Beleza Felipe Vimos Que a temporada 2020 Barra 21 Não está lá muito legal Para o argentino Mas por que o Hernan Crespo Pediu o Atlético? Deve ter mostrado Alguma coisa Em um passado recente Como será que são seus números? Seu rendimento Desde que saiu Do futebol argentino Na tela Para responder para vocês Nada melhor Que o Martezinha Com um histórico na carreira Pessoal As últimas 4 temporadas Do jogador Como profissional Que são todas As suas temporadas Atuando Na Europa Desde que deixou Independiente Da argentina Vamos lá Temporada 2017 2017-18 Com a camisa Do Zenit Equipe da Rússia 28 partidas 19 como titular 6 gols marcados 4 assistências Boa temporada Do Rigoni 10 participações diretas Para gol para um cara Que não é centroavante Em 28 partidas Bom rendimento Tanto que ele chegou A jogar Pela seleção Nesse período Veio a temporada Seguinte 2018-19 Começou pelo Zenit Depois foi emprestado Para a Atalanta Equipe italiana 24 partidas 15 como titular Os mesmos 6 gols E 3 Assistências 9 participações diretas Para gol Em 24 jogos Não chega a ser ruim O destaque negativo É que ele teve pouca minutagem Dentro de campo Até muito por isso Foi emprestado Para outra equipe Quando jogou Jogou bem Mas faltou Estar mais vezes Dentro de campo Veio ano seguinte Voltou para o Zenit Jogou um pouquinho por lá Foi emprestado novamente Dessa vez Para a Sampdoria 23 jogos 12 como titular 3 gols marcados E uma assistência Aqui já teve um declínio Bem considerável Não conseguiu Jogar bem Aí veio a temporada Que nós já vimos 20 e 21 Começou pelo Zenit Jogou na equipe espanhola Não preciso ler novamente Para vocês O seu rendimento Bem galera Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação Para o São Paulo Mais um jogador estrangeiro Chegando Nas últimas horas Bem pessoal É um jogador experiente 28 anos de idade É um jogador Que tem a confiança Do Hernan Crisp É um cara que tem Qualidade técnica Ele é forte Nas bolas paradas Como a gente falou Lá no início Pode jogar pela direita Pode jogar pela esquerda Bate com a direita Bate com a esquerda Aquele famoso jogador argentino Que corre com a bola Muito pertinho do pé Não é tão rápido É um jogador de mais Qualidade técnica Do que qualidade física Velocidade Explosão Tá chegando no São Paulo Tá chegando no São Paulo No momento ruim A temporada atual dele 2021 E a temporada anterior Não foram Muito legais É um jogador Que tem qualidade técnica Tem potencial Mas precisa Recuperar a confiança Jogando aqui no Brasil Jogando pelo São Paulo Minutos em campo Ele até teve Na atual temporada Não acho que vai chegar Sem ritmo de jogo Afinal de contas A temporada europeia Está em andamento Ele não vai vir de férias Nada disso Acho que já chega Já pode jogar Não acho que é um Grandecíssimo reforço Um cara que chega Para assumir vaga Como titular Resolver Os problemas Do São Paulo Mas se estiver chegando Baratinho Dentro do orçamento Com um contrato Que favoreça O tricolor paulista Pode ser uma boa A princípio Na minha opinião Para compor o elenco Do São Paulo Beleza? Se recuperar o futebol Lá da primeira temporada De Europa O futebol dos tempos De Independiente Da Argentina Pode sim Ser uma ótima Para esse elenco Do São Paulo Que já é um elenco forte Vamos convir Né pessoal? Dei a minha opinião Falei pra caramba Estou um pouco sem voz Por isso que eu estou Acelerando um pouco O vídeo Peço desculpas Para você Mas quero saber Nos comentários Se você gostou Dessa contratação Você já conhecia O jogador Você já conhecia O nosso canal Se você vai se inscrever Deixar o like E mandar para todo mundo Diga aí nos comentários E deixa o likezinho Para fortalecer Para fortalecer a gente Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Agora é hora De abrir a descrição do vídeo Tem redes sociais Grupo no Telegram Rafa's Conversation Club Uau Esporte Clube Nosso plano de membros Um monte de coisa legal Para você conferir agora Você pode ver com calma Para fortalecer a gente também Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu